Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Cinco na defesa e só três no meio. Mauro, explica aí como é que vai funcionar. Às vezes é um 5-4-1, às vezes é um 5-3-2. Dependendo do momento do jogo, pode continuar a linha de cinco com dois volantes e abrem dois, até três jogadores um pouquinho mais à frente. Enfim, é um esquema que, como qualquer outro, precisa de dinâmica. E não pode ficar só jogando especulando para não deixar o outro vencer. Precisa criar um pouquinho mais. Então é fundamental que a linha de cinco, pelo menos uns dois ou três, também saibam jogar, saibam propor um jogo. E o jogo já começou. Hum, que passe açucarado. Fez o lançamento para frente. Abriu o jogo pela ponta. Chutão para frente. E ele consegue afastar a pressão. A bola está vindo. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu a bola para frente. Jogou para o lado.